É aqueles programas de... É aqueles programas de namoro, né? Onde o cara entra, as meninas vêem ele E quem estourar o balão quer dizer que não quer nada com o cara Quem estourar o balão quer dizer que não quer nada com o cara Dá uma olhada, o cara vai entrar, curte Tudo bem, mano? Tudo certo O cara esperou duas horas Qual que é a sua... Melhor característica Eu acho que é só, isso é uma pessoa muito familiar Eu acho que isso é uma qualidade Eu acho que tem um bichinho de estimação Eu acho que é com vinho também, tem uma coloquina Eu acho que é só família Então querido, Júlio Obrigado Qual que é a parte mais bonita do seu corpo? Sei lá, acho que com o cabelo Cortei ontem assim, cortei pra vir pra casa Ah, você é fofinho Ele cortou pra te conhecer Ele é fofinho, mas ele não tá empinando uma RD Ele é fofinho, mas ele não tá fazendo grau Ele é fofinho, mas ele não entrou no programa limpando o ouvido com uma chave do Babi MW Ah, ele é fofinho Ele é fofinho, mas não tá com um monte de correntão de ouro Ele é fofinho, mas ele não entrou com o iPhone XS16 Pro Max Ele é fofinho, mas ele não entrou no programa com tênis de dois mil reais Ele é fofinho, mas ele não entrou com uma calça de última marca, de última grife Ele é fofinho, mas ele entrou com uma camiseta normal, cara Ele não entrou com uma camiseta de seiscentos reais, cara Ah, ele é fofinho, né Mas sabe, a gente tem que ver, né Se esse correntão fosse de ouro Se esse correntão fosse de ouro Tá ligado? Se esse correntão fosse de ouro Aí dava, né Aí ele já era mais fofinho Sacou qual é que era? Porra, cara E aí você vai ver as minas que tem aqui Você vai ver as minas que tem aqui Eu ia trazer uma balança, né Porque passou de cinquenta e cinco quilos pra mim é homem Desculpa se elas podem exigir Eu também posso, meus queridão Eu também quero uma mulher que não fume Eu quero uma mulher que não tenha filho Eu quero toda essa porra, né Quais de vocês podem dizer isso também? Porra, cara Porra, cara Olha os estilos, velho Caraca, velho Não, e tá todo mundo rindo ali As minas tão tudo rindo Agora chega um nóinha ali Chega um nóinha ali Com cigarro na orelha Empinando uma RD Se passa um nóinha empinando uma RD Com correntão de ouro aqui Com a camiseta do Corinthians Um havaiana branco de pagodeiro Passa empinando ali Fazendo um grauzinho que é RD, sabe Mistura um pouco de óleo queimado Na gasolina pra dar aquela fumaceira atrás Tá ligado? Passa empinando ali As calcinhas explodem, irmão Se bem que as calcinhas ali É tudo desse tamanho, né As calcinhas ali É quase tudo desse tamanho, né Também, né, cara? Porra, cara Você viu que as minas Não deram nem chance pro cara As minas não deram nem chance pro cara O cara não teve nem chance, cara O cara não teve nem chance Foi tipo nascendo um baranhão Tá ligado? Dá uma olhada Tudo bem, mano? Tudo certo Eu não vou comentar Eu não vou comentar O cara esperou duas horas Qual é a sua melhor característica? Qual é a sua melhor característica? Eu ia falar assim Eu coleciono BMWs Irmão, o maluco ia A mina ia fazer uma regressão Com o Chico Xavier Pra voltar aquele balão lá Tá ligado? Ia fazer um serviço de regressão, cara Cara, é por isso É aí que tá, né, irmão? É por isso que Já tem pesquisas Moçã que até 2030 2040 Acho que é 2040 Mulheres de 30 35 anos ali 80% não vão ter filho Não vão ter família Coisa nenhuma É isso aí, cara Cara Agora passa o Passa o mano ali, cara Fazendo um grauzinho de moto ali Fazendo um grauzinho de moto Fumando um malboro Aí a mulherada ganha um troço Eu quero um nego cria Eu quero um nego cria Pra mim Banda de filho da puta Banda de filho da puta E aí